Portanto, pergunto, a gente precisa pagar para ver o que acontece com a Enel hoje? Acontecer com outros serviços públicos e estratégicos para o Estado de São Paulo? Ou a gente pode impedir que isso aconteça? Eu acho que, sinceramente, deputado Tiago, a gente não tem mais tempo para postergar, a gente não tem mais tempo para testar e errar. Se está claro que a Enel, a CPFL, a Via Mobilidade, toda empresa traz essa incompatibilidade porque não está disposta a atender o serviço público, essa não é a saída. O serviço público tem muito problema, mas o serviço público está sobre o controle público, o controle do governo, o controle da Assembleia Legislativa, que pode fiscalizar. A empresa não, a empresa lava as mãos e se isso não atender o seu interesse imediato, é a população que paga conta. O Brasil não é uma terra sem lei. A gente tem uma Constituição, a gente tem uma legislação que rege os serviços públicos. A gente tem os princípios da administração pública. E um dos princípios do serviço público é que o serviço público, como é óbvio, tem que atender ao interesse da população, em relação à sua eficiência, em relação à modicidade tarifária, em relação à capacidade de atender da melhor maneira possível. Mesmo em casos de concessão de serviços públicos para a iniciativa privada, as empresas concessionárias continuam submetidas ao dever de respeitar a esses princípios, a atender o serviço público. Agora, o que nos parece, presidente, da fala de outros deputados, inclusive, é que a maior parte das empresas que são concessionárias de serviço público aqui no nosso país e no Estado de São Paulo, elas acham que elas não estão submetidas a qualquer tipo de controle. A gente teve reclamações de prefeitos municipais que não tiveram acesso, que não conseguiram entrar em contato com a Enel. Se um prefeito de uma cidade, que é a autoridade responsável por aquele município, se deputados estaduais, como vossa excelência, tiveram dificuldade para contatar a empresa concessionária, é difícil a gente imaginar a dificuldade que teve uma pessoa comum que estava tentando ter acesso à empresa. Isso mostra que as empresas concessionárias, elas acham que o ato da privatização, da concessão, é uma carta branca para que elas não estejam submetidas à fiscalização. Por muito menos, e isso quem disse não fui eu, foi a deputada Carla Morando, na última reunião que eu participei. Por muito menos que isso, presidente, por muito menos do que 2 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica, qualquer presidente de autarquia tinha se desonerado. Qualquer presidente de uma empresa pública, por muito menos do que a Enel tem feito, teria se desonerado. Então, eu tendo a pensar e concluo com isso, presidente, que a gente está tentando impor para a iniciativa privada uma coisa que não é natural para ela, deputado Eduardo Nóbrega. É como se a gente quisesse pedir que um cachorro desse ovo. Cachorro nunca vai dar ovo. Da mesma forma como a iniciativa privada nunca vai colocar o seu interesse privado, a sua lucratividade, à frente do interesse da população. Essa é uma CPI para investigar a Enel. Mas a gente não pode tratar a Enel como um caso isolado, porque não é uma ilha. Se a gente tem reclamações semelhantes em relação a Enel, eu venho do interior de uma cidade que não é atendida pela Enel, mas pela CPFL. As reclamações são a mesma. Felizmente, no dia 3, não teve um evento desse impacto, senão várias cidades do interior também teriam sofrido a mesma coisa. Se a gente tem as mesmas reclamações em relação à via mobilidade, em relação ao eletropaulo, me leva a pensar que, a menos que a gente não queira, a gente tem que ir à raiz do problema. E a raiz do problema, na minha visão, é que a iniciativa privada, a empresa privada, ela tem como a sua prioridade, e não está nem errado. Porque essa é a lógica da iniciativa privada. O próprio senhor Nicola falou. A prioridade da iniciativa privada é a sua lucratividade. Se o senhor Nicola tiver que escolher entre reduzir o número de servidores ou manter um número alto de servidores, mesmo que isso traga prejuízo financeiro, mas vai melhorar a qualidade do serviço, ele vai escolher cortar os servidores, reduzir como fez, e não preparar. Porque é caro, é muito caro, deputado Ozeias, você atender o interesse público. E uma iniciativa privada não está disposta a fazer isso. Uma empresa privada não está disposta a fazer isso. Senhor Nicola, isso não é um problema diante dele ser um acionista, um CEO de uma empresa privada. A prioridade dele é a lucratividade da empresa dele e dos acionistas da empresa dele. Não é atender, não é prevenir, não é impedir que 2 milhões de pessoas vão ser prejudicadas se isso for trazer prejuízo. Então, acho que a gente tem que olhar essa questão, deputado, para encerrar, não como um caso isolado, mas como... Qual é a raiz do problema? A raiz do problema é que essa é a regra da privatização. Quantas privatizações forem feitas, isso vai acontecer. Se a Sabesp, por exemplo, porque hoje vai ter uma audiência pública, se a Sabesp for privatizada, e eu espero que não, daqui a uns anos, deputado Presidente Thiago, a gente vai ter que fazer aqui na Assembleia a CPI da Sabesp, discutindo a mesma coisa. Sabesp foi privatizada, deu problema, a gente não consegue falar com um acionista da empresa, vamos fazer uma CPI, vamos trazer eles aqui para conversar sobre isso. Pergunta, presidente, antes de uma breve consideração, para concluir, mas eu sei que já foi perguntado por outros deputados, o senhor Nicola já tentou responder, mas eu não entendi, pode ser uma falha minha, ou achei a resposta insuficiente. A gente teve pessoas que foram impactadas de diversas maneiras, desde as pessoas que faltaram luz na sua casa, até as que isso trouxe prejuízos para a sua saúde, como as pessoas que estão em cuidados, médicos dentro de casa, pessoas que nessa onda de calor extremo ficaram sem acesso a ventilador, ar-condicionado, ou qualquer serviço de mitigação desse efeito, pessoas que perderam a comida que estava na geladeira, e, portanto, eu gostaria de perguntar mais uma vez, porque para mim não ficou claro, de que maneira a Enel pretende, ou se não pretende, compensar essas pessoas pelos seus prejuízos diante desses acontecimentos. como ela pretende compensar as pessoas que foram prejudicadas, seja com prejuízo ao seu trabalho, para quem fazia home office, para a sua saúde, para a sua atividade econômica, para a sua alimentação, para o seu bem-estar. A Enel, qual é a proposta que a Enel tem para compensar, para indenizar essas pessoas? Deputado Cortes, obrigado pela pergunta, que me permite voltar a um tema que já foi um pouco discutido. Evidentemente, eu preciso de complementar, e de ser mais uma vez preciso no que falo. a gente considera este desgaste, a gente considera este impacto, de forma clara, de forma super clara. Não podemos faltar de reconhecer que 2,1 milhões de pessoas foram atingidas, que tivemos uma recuperação rápida, mas o suficiente para não impactar clientes por mais de um dia, que era, ou por mais de dois dias, que era, podia ser um objetivo teórico, não? Então, como falei, e quero confirmar, a gente entendeu isso, a gente quer expressar o reconhecimento deste desgaste, deste sofrimento, usando a palavra de você, com algo concreto, com uma medida concreta. O que eu vou confirmar é que a gente está já avaliando e trabalhando sobre uma medida nessa direção que estamos analisando, não só como, sabe, como ideia, estamos analisando como processo para implementar, e como falei, a gente está já em discussão, por exemplo, entre mais sujeitos, também com o PROCON, para sair com uma proposta que tenha, no? um reconhecimento, uma estrutura, uma estrutura, no? adeguada. E aí E aí Obrigado.